Sábado, Coverfest, um sábado em Rolândia, super animada, muita festa, muita comida, muito shopping e muita diversão. Agora, faltou lugar de tanta gente. Sábado, Superlotação, muitas pessoas procurando lugar, inclusive eu com a minha família. Aqui a barraca externa de gastronomia da Oktoberfest no sábado. Olhem só quanta gente, todo mundo se divertindo, apesar da chuva, ninguém se preocupou e não está se preocupando com a chuva. É assim a Oktoberfest de Rolândia, a peça da família. Forte parabéns! A Improzet! A Improzet! Obrigado. Aqui na sessão de artesanato, também um grande público nesse sábado. As vendas, pelo jeito, estão a contendo. Estamos aqui com a dona Inês. Dona Inês, ela é a única fabricante aí das lembrancinhas da Oktoberfest. Esses bonequinhos aqui, né? Correto. Quanto custa? Eu estou vendendo pelo mínimo de 20 reais, porque apesar de serem pequenininhos, mas eles dão bastante trabalho, né? E tem bastante aí para todos os turistas? Não tem muito não, é bom vir logo. Quem quiser, vem logo. É bom vir logo, porque não tem muito não. Tá ok. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL